Você não ouve nada do que eu tenho pra falar Fica me escutando agora, pede pra esperar Desculpa dizer isso, mas sente um alívio Quando bateu a porta me jurando não voltar Era tão previsível, não me surpreende A mesma porta que fechou você querendo abrir Qualquer vida é um covarde, agora é muito tarde Eu reforcei a minha segurança por aqui Então já era E se quiser ficar olhando da janela Eu vou te mostrar o quanto a vida é bela Só que dessa vez não vai ser com você Então já era Você tem que entender que isso não é uma novela Que muda todo dia o roteiro dela Só pra terminar com um final feliz Foi você quem quis Você não ouve nada do que eu tenho pra falar Fica me escutando agora, pede pra esperar Desculpa dizer isso, mas sente um alívio Quando bateu a porta me jurando não voltar Era tão previsível, não me surpreende A mesma porta que fechou você querendo abrir Por que foi um covarde, agora é muito tarde Eu reforcei a minha segurança por aqui Então já era E se quiser ficar olhando da janela Eu vou te mostrar o quanto a vida é bela Só que dessa vez não vai ser com você Então já era Você tem que entender que isso não é uma novela Que muda todo dia o roteiro dela Só pra terminar com um final feliz Só pra terminar com um final feliz Então já era Você tem que entender que isso não é uma novela Que muda todo dia o roteiro dela Só pra terminar com um final feliz Foi você quem quis Foi você quem quis Foi você quem quis